A principal característica de um produtor executivo é ser uma pessoa especializada em montar projetos. Porque você tem sempre, se for, por exemplo, projetos na área governamental, você tem que seguir uma série de diretrizes que sempre estarão nos editais. Esses editais são exigentes, então quem estiver planejando precisa conhecer um pouquinho das leis, precisa também saber interpretar os editais e com isso você tem os requisitos básicos. De forma a cumprir o orçamento estabelecido. Então é a pessoa que detém o orçamento, que faz o orçamento e que depois executa o projeto dentro daquele orçamento. Então o produtor executivo, basicamente, é aquela pessoa que consegue executar o projeto dentro de um valor que foi captado para se fazer. A cada projeto profissional, ele vai se tornando cada vez mais especializado. Isso leva alguns anos, mas basicamente é uma pessoa que tem que entender de leis, tem que entender de organização. Exato. O produtor executivo está desde o início do projeto, da hora que se faz um estudo, uma análise do roteiro, junto com o roteirista e com o diretor do filme, ele vai fazer o orçamento do filme a partir dessa análise e aí ele vai aprovar esse orçamento nas leis de incentivo. É claro que depois que você tem tudo isso aprovado, está dentro da lei, então você tem cronogramas, aí você vai atrás do patrocinador. Você vai ter que convencer uma empresa que ela vai direcionar esses recursos que iriam para o governo para a produção do seu filme. O maior problema é o seguinte, as empresas que têm os recursos são assediadas por várias produções e a sua entra em uma fila para ser analisada. Então por isso que o seu projeto tem que ser com um bom argumento, um excelente roteiro, uma organização exemplar para que você possa se destacar em relação aos outros projetos. A partir do momento que se levantou o dinheiro, ele vai acompanhar até o final, até o filme entrar nas salas, ele vai acompanhar todo o desenvolvimento. Então envolve um planejamento grande da parte do produtor executivo, do diretor do filme e das outras pessoas envolvidas aí. Mas basicamente no início é produtor executivo e diretor. Aí vem a próxima fase, vamos supor que deu tudo certo, você fez o seu projeto por meio das melhores práticas e conseguiu os recursos. Agora vem a fase de produção propriamente dita e é a fase mais difícil. Você vai ter que ter uma equipe, coesa, com um único objetivo, que ande junto para atingir o escopo, para entregar tudo aquilo que você prometeu. E a gente sabe que um dos maiores riscos em projetos são as pessoas. As pessoas às vezes assumem compromissos e no transcorrer de um projeto as pessoas podem ter problemas. Então você deverá ter medidas contingenciais, que são alternativas para os problemas que puderem surgir. Só para falar assim genericamente, se num projeto você não identificar no mínimo 30 problemas, a gente costuma dizer que você não tem um projeto. E para esses 30 problemas você deverá ter 30 medidas contingenciais. Permanece no ramo quem gosta muito, entendeu? Quem gosta muito de cinema. Se gostar mais ou menos não permanece, porque não é fácil, é difícil. É um mercado bem difícil. Tem oportunidades, mas a concorrência é muito grande e é claro que as oportunidades são muito maiores para aqueles que já estão há mais tempo no mercado. Então quem está entrando, há uma dificuldade, do ponto de vista de produtores. Essas melhores práticas em projetos, como eu comentei, elas são genéricas. Por isso, é fundamental que você tenha uma equipe experiente naquele tipo de projeto que você quer executar. Se é um filme publicitário, sua equipe tem que ser experiente em produzir filmes publicitários. idem para a institucional, para os programantes, para os programas, para as produções, para o cinema. O importante é unir isso, as melhores práticas, aos profissionais experientes. Com isso, eu posso afirmar o seguinte, você irá diminuir o seu risco de um insucesso. Mas eu garanto para vocês que, se vocês pesquisarem um pouquinho, vocês vão perceber que mesmo quando tudo está extremamente planejado, com os melhores profissionais, você tem o risco de que a sua produção não seja um sucesso. E chegando até alguns momentos em não terminar a sua produção. Obrigado por assistir. O que é isso?